MÚSICA MÚSICA Será que um dia eu vou vencer na vida? MÚSICA 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 Bom clã, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí pra ajudar, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta de vídeo de danças de campeões e se você quer ver mais danças como estas ou parecidas pelo menos, eu vou deixar os cardezinhos aí, tá? Pra você clicar e ver outras danças que eu fiz de outros campeões. Se você gosta de vídeos assim, não esquece de comentar aí pra me apoiar e dar força pra eu continuar a fazer vídeos assim. Então é isso aí, um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho